Diago Silva A pessoa é pro que nasce e eu nasci pra isso Pra reinar não vale tudo e reinar no jiu-jitsu Mas pra chegar aqui só eu sei o quanto custou Uma família que não me apoiou e me expulsou Sem amor ao léu ela me largou No mundão não vem pai, várias surras do meu pai A cabeça pira, vagabundo pira e aí sofre danos Eu tava usando droga e só tinha 13 anos Mas junto com meus manos eu ficava feliz Amigos de escola, amigos de fênis Parei com o veneno, tinha que ser guerreiro que nem nos desenho Eu via Dragon Balls, rei X-Men Quero ser herói e vencer na vida também Aumente bem, através da luta conquistar meus bens Por isso eu não me entrego, é por isso que eu ralo Saí de São Carlos e vim para São Paulo Terra da garoa, onde a vida é louca Zingo e Itacombe no bolso Uma mochila de roupa, de morar de favor Mas confiei no senhor, agora veja onde eu tô Vou tocar o terror, de uma forma sinistra Como antes nunca se viu Pior que Resident Evil, Silent Hill Pitbull, louco, capoto no soco Sangue no olho, chicotada no coro Protopelo de navalha, mão de ferro Onde eu bato, esmigalha Deixo a minha marca que nem os presentos Guerreiro de Esparta Meus amigos do peito, eu quero sempre por pé Jorge Padino, Caião e Roberto Obrigado pelo apoio, meu irmão Diego Eu sinto sem medo, sempre olhando para o alto Admiro Pedro, riso, jogo e macaco Tô pronto pra guerra, pronto pra brigar Igual ao cachorro louco, Vanderlei Silva Por toda minha vida, te amo, Caísa É por nós, meu amor, que hoje eu tô aqui Sonhei, realizei, eu vim, vi e venci A guerra começou, meu inimigo vai cair Andou no campo de batalha e jamais vou desistir Obrigado Jesus por me trazer até aqui Obrigado Jesus por me trazer até aqui Eu tudo posso, 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 posso No que me fortalece, eu tudo posso, posso No que me fortalece, eu tudo posso, posso, posso No que me fortalece Diabo Silva 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 Diabo Silva